E agora vamos caminhando lá para o próximo Com a nossa exploração pelo rio Natal Sob trilhos Vamos ali pelo túnel do rabo do macaco Está um dia muito bonito Aqui tem um recuo Se o trem vier você pode se esconder ali nesse recuo Então vamos lá Então vamos lá